Fala aí galera beleza tô aqui com mais vídeo do canal dessa vez eu queria trazer aí uma meio que insatisfação é esse lixo aí ó bandidos fr o cara tá debaixo do chão aí ó aquele você pensa que ele tá em cima mas olha a segunda tela ele tá embaixo do chão aqui ó querendo matar os cara na faca o modo sniper que a gente tava jogando hoje aí olha lá vai ele ali ó debaixo da terra matou o cara lá na sniper cara é um lixo é um lixo mesmo e a ausência do vodk é tensa pois é sem o vodk esse lixo aí continua no jogo o cara nem atirar ele sabe ainda é retiro meu deus do céu cara jogando sem recolha atirando sem mira é o que estraga o jogo cara ali o cara meu deus tá debaixo do chão não pensa que ele tá andando no shift que ele tá olha o cara tá tentando matar ele mas como é que mata se ele tá debaixo do chão tem como matar ele ele acabou a partida 51 barra zero quando ele tá nesse plano aqui deixa eu tentar mudar de câmera aqui ó tá matando geral aí sem mira é um lixo deixa eu ver se eu consigo ver ele aqui por baixo tá vendo ele ali ó o lixo aqui ó ele aqui ó tá se achando aí tá se achando o danadão aí matando geral tá de ex é tenso né cara jogar crossfire dessa forma aqui é triste ó o cara tá matando debaixo da terra cara tá tentando pegar ele aí ó mas ele não 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 morre tá invencível dessa forma aí porque ele consegue acertar e o cara não consegue mirar nele não adianta ele tá debaixo da terra cara a ausência do voto que foi bom para aqueles caras que eram que casa injustamente que cavam da sala porque o cara tava com arma pelona aí e tal mas por outro lado olha o prejuízo que o voto que que trouxe a ausência do voto que trouxe cara acaba uma partida cara o cara estraga o jogo ó são lixo cara tá estragando a partida aí aí quer dizer a gente a gente tem que sair da sala para poder esse cara jogar não existe não existe era para ter um voto que que nem que fosse o cara só sair se todo mundo votasse 100% da sala votasse para quicar mas tinha que ter pelo menos para esses casos aqui ó de quicar esses bosta aqui esses lixo aqui ó o cara tá debaixo da terra matando todo mundo filha da puta macho e nem joga assado ó não é um merda mesmo soubesse jogar no tar de hack né tentar mudar a câmera aqui aí e aí ele ali ó tá debaixo do chão matando geral o bonzão o cara é bom o cara é pica mano ó o cara é pica o cara é pica aí ele aí ó o bonzão aí é isso aí queria trazer minha insatisfação hoje de a gente pouco joga eu pelo menos estou jogando muito pouco esses dias e quando vou jogar me deparo com as cenas aí ó tristeza né cara mas é isso aí tamo junto vamos pedir aí para que a z8 volte com o vote kick nem que seja com uma metodologia diferente pelo menos para quicar esses caras ou então com um sistema melhor de anti-cheater valeu galera tamo junto é nóis não esquece do like maroto fui ано somente também é é ó Obrigado.